Senhor, por favor, não faça isso. Corbin. Não. Metálogo. Não. 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 Toma! Levei um tiro nas costas. Pelo menos vai ver a morte chegando. Cara. Disse que eu ia voltar. E eu disse que ia te queimar viva. Agora está na hora de socar a sua cara. Gostei disso. Valeu, Wim. Gostei. A união faz a força. Agora acabou. Pensaram que nos separando iriam ganhar? Você pode trabalhar melhor sozinho. Mas nós não. Gostei. Agora, vamos dar um tempo para você. E aí vai pensar no que fez. Alex, agora! Alex!